O Ceará, o Chico, que já jogou no Grêmio, viu? Lá vem outro escanteio na esquerda, olha a bola fechada, perigosa! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Nildo, Nildo marca o primeiro gol do jogo! O Grêmio começou pressionando forte, forte, forte! Botou pressão no tubo, foi pra cima, foi pra cima! O torcida veio junto, é um time de uma torcida fantástica, o time do Grêmio! 1 a 0 pro Grêmio, no quarto escanteio consecutivo! Não resistiu, a defesa do Ceará, de novo, de novo! Subiu, lançando com o Féri! Nildo subiu mais que o zagueiro, e no cantinho, no cantinho, Nildo, navio dele!